Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo do EFA EURO 2016, a coleção de cromos e hoje para fazer aqui uma pequena investigaçãozinha sobre os cromos mais fáceis que saem nesta coleção portanto, estive a ver mais ou menos umas coisinhas, umas trocas, a ver também os meus cromos e isso tudo e portanto tenho aqui alguma certeza de quais serão os cromos mais fáceis nesta coleção os mais difíceis vocês já sabem, portanto não é preciso investigação nenhuma toda a gente percebe que os mais difíceis são aqueles cromos brilhantes, os 50 brilhantes em princípio, se não me engano, mas acho quase a certeza que não há nenhum mais raro que o outro ou seja, os 50 são todos com o mesmo rácio, com a mesma probabilidade de poderem sair portanto não há nenhum mais difícil que o outro, às vezes podem dizer ah, está-se capaz de ser mais difícil, mas não, todos os 50 são difíceis e não há nenhum mais difícil que o outro dentro destes 50, quase está portanto agora vamos ver aqui os mais fáceis, aqueles que quase certeza vocês também têm se vocês já compraram bastantes saquetas, com a certeza que têm se não todos, praticamente todos estes cromos que eu vou mostrar portanto começamos aqui, existem a verdade dois graus de dificuldade neste caso este aqui que eu vou mostrar primeiro serão os mais fáceis mesmo são aqueles que saem mais e depois ainda haverá mais alguns que saem um bocadinho menos, mas também são muito fáceis de conseguir portanto começamos aqui com o guarda-redes da Roménia o Ciprian de Tatarucano depois temos mais o guarda-redes, o outro da Roménia o Pantilimum, este até tem nome de Pokémon portanto estes são dois, os dois da Roménia mais difíceis, mais fáceis aliás depois temos aqui quatro ingleses e também todos ali na zona da defesa portanto o John Stones vai para aqui o Nathaniel Klein este atentão eu lembro-me que nas minhas aberturas farto estava de sair, até estava farto dele o Luke Shaw e para terminar aqui os ingleses o Leighton Baines, um jogador que por acaso nem sequer está no europeu portanto vamos aqui deixar isto acho que em princípio depois vão caber aqui todos pronto depois temos aqui com o mais difíceis também mais fáceis, estou sempre a confundir, desculpem lá mas com o mais fáceis destes cromos duplos existem dez cromos duplos que saem mais que todos os outros e são da mesma dificuldade destes três aqui portanto ou melhor neste caso da mesma facilidade portanto vamos aqui ver é o Diarrá com o Valbuena se calhar aqui fazia um meio termozinho acho que assim já dá para ver mais ou menos bem depois temos então aqui o Giroux com o Griezmann dois franceses portanto e muitas vezes o que acontece é que são números seguidos portanto neste caso os dois guarda-reis da Roménia estes quatro são números seguidos e estes dois também são números seguidos depois aqui temos mais dois da Irlanda do Norte McGovern com McLaughlin vamos pôr aqui depois aqui o McAuley com o Johnny Evans também dois números seguidos depois passamos aqui para a Bélgica que é o Campani e o Lombard este então lembro-me também Fertalha de Sair, Jesus e depois também Vertonghen com Fellaini mais novamente dois números seguidos depois ainda no mesmo grupo aqui da Itália Florenzi com Verratti e por fim Marquisio com Candreva portanto mais dois da mesma equipa dois esquilos depois aqui a única diferença aqui temos dois que não são da mesma equipa temos da Irlanda o Randolph e o Coleman e depois o Sigtorsen e o Bodvarsen da Islândia e pronto portanto este aqui é o primeiro grau de facilidade digamos assim são os cromos mais fáceis que existem nesta coleção ao todo 16 cromos e portanto agora temos aqui mais o segundo grau que são aqueles que são um bocadinho mais difíceis que estes mas também muito fáceis de sair começamos aqui com mais dois romenos o Kézeru número 67 depois temos aqui o Mariká 68 portanto lá está dois números seguidos depois passamos aqui para 4 da Ucrânia também novamente números seguidos Stepanenko o Edmar este atão também Jesus saia tanto como o Klein o Guzef e o Sidorchuk portanto estes quatro da Ucrânia e depois temos oito suecos oito mesmo portanto vamos aqui começar então com o Forsberg o Kallström estes dois são seguidos depois dava dois que não são portanto este é 559 560 e depois passa aqui para o Zingen que é o 563 portanto 561 e 562 não são o Wernelum 564 o Markus Berg 565 o Toivonen 566 já agora para poderem ir confirmando e depois claro que o Zlatan 567 e por fim o último jogador da Suécia o John Guidetti que também é o 568 e pronto malta podem ver aqui que estes serão os cromos mais fáceis da coleção pior o que eu digo possivelmente todos vocês ou praticamente todos vocês têm grande parte destes cromos repetidos e seria uma sorte conseguir arranjar alguém para trocar o que já era ótimo se enquadrar alguém aproveita e aproveita que é mesmo para despachar aqueles cromos que vocês têm a mais portanto relembrar então estas duas primeiras filas são os mais fáceis estes um bocadinho mais difíceis estes aqui os dois de baixo as duas filas de baixo um bocadinho mais difíceis mas mesmo assim muito fáceis também de conseguir e pronto malta ficamos então por aqui espero que tenham gostado ah é verdade antes daqui de me despedir estava a me esquecer eu não tenho a certeza mas não sei se ainda haverá digamos mais algum nível de dificuldade aqui nesta coleção além destes dois níveis e os tais níveis dos brilhantes não sei se os restantes têm todas a mesma dificuldade é uma coisa que ainda vou ter que ver ainda está um bocadinho misturado mas se calhar haverá ainda mais algum nível de dificuldade se houver eu depois faço aqui uma adenda então a esta investigação faço uma nova investigação para então falarmos então destes tais cromos ficamos então por aqui malta espero que tenham gostado se assim já sabem deixem aí o vosso gosto os vossos comentários também são sempre bem vindos subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontremos em mais vídeos fiquem bem e até a próxima tchau